Uma queda de moto mobilizou o corpo de bombeiros ontem, no início da tarde, na área central de Londrina. Foi no cruzamento da rua Pernambuco com o Sergipe. Olha só, a semana passada nós noticiamos uns quatro acidentes nesse mesmo local, hein? Informações dão conta de que o motorista do carro teria fechado o motociclista, ele se perdeu e sofreu a queda. O motorista parou lá mesmo, não tendo tido a colisão, ele parou no local, prestou todo o apoio ao jovem motociclista, porque ele tomou conhecimento realmente que ele errou, errou. Fez uma conversão ali que não poderia ter feito e causou a queda de moto. Então o motorista parou lá, falou, não, é tudo comigo, eu errei realmente. E o jovem ali, motociclista, foi encaminhado ao hospital com apenas algumas escolhações pelo corpo. Menos mal, né?